Onde mais Arroba Estrada e a sua agroagenda, a sua agenda agropecuária, aqui pela TV Pecuária, a TV do agronegócio. Nós estamos aqui em Itaucaca Setúbal, no Pesqueiro Novo Timborra, e dentre as personalidades que compareceram aqui no nosso evento, vereador pela cidade de Suzano, Maisena, representante do povo lá no Poder Legislativo Municipal. Maisena, em primeiro lugar, obrigado em nome da equipe Biro Biro Show pela sua participação aqui na nossa festa, viu? Eu que agradeço, e primeiro, eu devo muito respeito ao Rogaciano, sabe por quê? Porque um evento desse daqui, principalmente no município de Itacuá de Setúbal, o povo daqui é muito carente, eles precisam. Ele falou que é o sexto ano, eu acharia meu pó, modo de pensar, cada seis meses deveria ter um evento, sabe por quê? O povo do Itacuá merece um respeito enorme, gente. O Rogaciano está de parabéns, meu irmão, estamos juntos, e o pessoal da equipe do Biro Biro Eventos estamos juntos também. Que puder contar com a gente no município de Suzano, prefeito Paulo Tocosumo, que a gente puder ajudar, estaremos juntos lá. Parabéns, irmão. Beleza, Maisena, obrigado pela presença, ó. E com a gente também aqui o vereador Gilberto Tito, professor Gilberto Tito, professor aqui por Itacuá de Setúbal, nosso irmãozão. Professor, em primeiro lugar, obrigado pela presença aqui na nossa festa, viu? Obrigado, eu só tenho a agradecer ao Biro Biro, o pessoal que está organizando o evento. Meu parceiro de Câmara, o vereador Rogaciano, que contribui com o evento. E a todos vocês que estão participando neste domingo, um final de semana lindo. Parabéns a todos que estão aqui, a todos que estão organizando. Muito obrigado, parabéns a todos mesmo. Valeu, professor. Obrigado, professor Gilberto Tito, junto com a gente. Obrigadão. Arroba Estrada e a sua grajeira. Daqui a pouquinho, ó, mais atrações pra vocês. Daqui a pouquinho, valeu, tchau. Onde mais Arroba Estrada e a sua agroagenda, a sua agenda agropecuária aqui pela TV Pecuária, a TV do agronegócio. E nós estamos aqui em Itacoacetuba, mostrando pra vocês um pouquinho do Sexto Encontro de Violeiros, a festa da equipe Galera Coração. Daqui a pouquinho, o melhor da música brasileira, com quatro bois no rolete e também leitão no rolete, aqui no Sexto Encontro de Violeiros. É a festa da equipe Galera Coração, promovida, claro, pelo nosso irmãozão Birubira, aqui no Pesqueiro Novo Timboa em Itacoacetuba. Vem cá, ó. Os bois já estão no rolete aqui, já estão assando. Mostra aqui, Cris, um pouquinho, ó. Temos esse daqui, ó. São quatro bois no rolete. Esse que a Cris tá mostrando pra vocês é o primeiro. Vem cá, Cris. Mostra um pouquinho mais aqui, Cris, ó. Pessoal tá preparando tudo. O dia acabou de amanhecer, o sol tá rachando, ó. Temos mais esse boi aqui, esse outro aqui, ó. Mais dois desse lado aqui, Cris, ó. Mostra aqui. Mais dois bois desse lado. É o Sexto Encontro de Violeiros. É a festa da equipe Galera Coração, promovida pela equipe Birubira Show. E o diferencial dessa festa é justamente isso. Além de ter o melhor da música brasileira, o melhor da música brasileira, e esse encontro de amigos, como diz o nosso líder, Birubira, esse encontro de amigos e irmãos. Aqui nós não chamamos de colaboradores, de patrocinadores, não. São os nossos parceiros. São muito mais que isso. São mais que nossos amigos. São os nossos irmãos. É a festa da equipe Galera Coração, promovida pela equipe Birubira Show. É o Sexto Encontro de Violeiros, promovido aqui no Pesqueiro Novo Timbal. Amigo, eu estou numa cilada, por bater em porta errada, meti as mãos pelos pés. Amigo, se eu soubesse, eu não faria. Eu estou na maior fria, por causa de uma mulher. Amigo, vou fazer um desabafo. Sei que você é muito sapo, sabe tudo de mulher. Amigo, você é experiente. Por favor, me oriente, me ajude se puder. O que é que eu vou dizer pra ela? Assumo que eu estou errado. Vou seguir o seu conselho. Com tolo que se cala, se torna sábio. O que é que eu vou dizer pra ela? Assumo que eu estou errado. Vou seguir o seu conselho. Com tolo que se cala, se torna sábio. O que eu vou dizer pra ela? O que é que eu estou errado? Oh, 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 oh.